O rei de Deus que tira esse pecado no mundo, vende a larga de nós. O rei de Deus que tira esse pecado no mundo, dai-nos a paz. Para a Santa Comunhão, não precisam sair do lugar. Os ministros irão até a Misericórdia. Nosso Cristo, todos nós nos preocupamos, este agradecimento. O João Gilberto é um bom amigo, que é nosso que o Senhor vem. Ele é assim do Márcio do Cristo, uma espécie de irmão mais breve. Aquele que o Senhor vem. Amém. O Padre de Jeriquíza ficará aqui à frente, então, para desmolver depois da saída. O Padre de Jeriquíza, então, para receber os conteúdos. Nós gostaríamos de que o Jardim 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 seja a todas as pessoas que tornaram possível isso. A Prefeitura que me cedeu o ginásio, o som, todas as pessoas que nos prenderam as flores. Gostaria de convidar os nossos irmãos e os sacerdotes, o Dom Gilberto. Os diálogos, os imperialistas, os vanidades de Jeremias. E todos os irmãos e irmãs que vieram de outra cidade. Mas uma pequena recepção que vai acontecer lá no reclame de um idade Pedro, já está em reclame de Esquilóides. Então, após os confinamentos de Jeremias, as pessoas podem se deslocar lá para o reclame de Esquilóides. Então, obrigado a todos os irmãos e irmãs que nos levam o posílio para as 7ª. E aí, os irmãs que a gente vai fazer as 3ª. Obrigado, obrigado. 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 Amém. 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 Amém.